Ouça agora a narração do livro A Mediunidade Sem Lágrimas, por Eliseu Rigonati. Capítulo 28 A Fé e a Prece Há duas forças poderosas com as quais facilmente movimentamos as reservas fluídicas que o Senhor pôs à nossa disposição. Estas duas forças, tanto mais potentes quanto mais manejadas, são a fé e a prece. A fé deve ser uma fé racional, isto é, devemos saber por que é que temos fé. A fé racional se adquire pelo estudo das leis divinas, consubstanciadas no Evangelho e nos ensinamentos do Espiritismo. Ter fé é ter confiança em Deus, é saber que velando por nós, amparando-nos e protegendo-nos, está a providência divina. Ter fé é entregar o nosso destino ao Pai que estás no céu, certos de que tudo o que Ele nos der, dores e alegrias, pobreza e riqueza, saúde e doença, tudo é para o nosso bem, porque tudo servirá para o aperfeiçoamento de nossa alma. Ter fé em Deus é ser resignado na diversidade e humilde na prosperidade. Ter fé é ter a certeza absoluta de que nada de mal sucederá se Deus não o permitir. E se Ele permitir que nos sobrevenha algum mal, é porque o merecemos. Se não o merecemos, o mal não nos atingiria. A fé é uma força de atração, atrai sobre nós o socorro divino e ajuda-nos a socorrer aqueles que solicitem o nosso auxílio. A prece é um ato de fé. Pela prece adoramos a Deus, agradecemos-lhes os favores que nos faz continuamente e pedimos-lhe o do que necessitamos. A prece nos liga a Deus. Quando oramos, nosso pensamento, como um raio luminoso, projeta-se pelo infinito e vai tocar as regiões de luz de onde nos chegam as bênçãos do Senhor. A prece desenvolve, aumenta e fortifica nossa fé. A fé depende da prece e a prece depende da fé. É impossível separar uma da outra. A verdadeira prece se caracteriza pelos seguintes pontos. Deve ser feita com carinho e amor. Deve ser um impulso espontâneo de nosso coração. Orar apenas com os lábios, nada significa. Devemos sentir a nossa prece. É preciso que vivamos de acordo com ela. Orar de um modo e viver de outro é próprio dos hipócritas. Se pedimos ao Senhor que perdoe os nossos erros, devemos nós também perdoar os erros dos outros. Se pedimos ao Senhor que nos livre do mal, é nosso dever não praticar o mal. Se orarmos ao Senhor que não nos deixe cair em tentação, precisamos resistir a todas as tentações quando elas se apresentarem em nossa vida. Se rogarmos ao Senhor que nos deu pão nosso de cada dia, providenciaremos para que não falte o pão a nossos irmãos menos favorecidos, uma vez que isso esteja ao nosso alcance, porque a lei é esta. Aquilo que quiser diz para vós, isso mesmo faze-os aos outros. Façamos nossa prece diária. Depois, vivamos o resto do dia de modo tal que nossos atos, palavras e pensamentos sejam uma glorificação ao Senhor. Para que a prece não se torne monótona e quase que automática pelo hábito, procuremos um motivo para orar. É preciso que a prece tenha um objetivo. É facílimo encontrar motivos para nossas orações diárias. Basta repararmos ao nosso derredor e em nós mesmos. Por exemplo, sabemos que a discórdia é uma família? Oremos para que a concórdia volte a reinar em seu seio. Há doenças em um lar? Oremos para que ele volte à saúde. Há alguém em dificuldades? Oremos para que possa vencer. O irmão desencarnou? Oremos para que o Senhor lhes conceda a compreensão de seu novo estado. Descobrimos em nós um defeito? Peçamos ao Senhor que nos ajude a corrigi-lo. Temos vícios? Ruguemos ao Senhor que nos conceda as forças e a boa vontade para ficarmos livres deles. Assim, todos os dias podemos arranjar nobres motivos para dirigirmos ao Senhor nossas preces. E quando tivermos desenvolvido dentro de nós a fé viva e racional e aprendido a orar com o coração, seremos felizes e nos transportaremos aos planos superiores da espiritualidade.